Olá estudante, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula da nossa TV Educa e Pozuca. Sou a professora Márcia Firmino do quinto ano e a nossa aula de português de hoje vamos falar sobre gênero textual, artigo de opinião. A gente está dando continuidade aos gêneros que a gente estamos estudando, já estudamos outros no bimestre passado e hoje vamos começar com um artigo de opinião. Vocês já ouviram ou leram algum artigo de opinião? Hoje a gente vai conhecer alguns artigos de opiniões e como eles escrevem, quais são suas características. Tá certo? Vamos lá. Artigo de opinião. O artigo de opinião ele é um texto onde o autor expõe seu posicionamento sobre um determinado tema de interesse público. Por exemplo, o autor ele escreve aquele texto, mas ele dá sua opinião particular, diferente de um texto jornalístico que ele vai contar o fato. E já no artigo de opinião ele vai dizer a sua opinião sobre aquele determinado assunto. Ele é um texto dissertativo que traz argumentos sobre o assunto abordado. O escritor, além de mostrar o seu ponto de vista, ele deve sustentá-lo com argumentos coerentes. Ele não deve dar apenas sua opinião. Ele tem que sustentar aquela posição, aquela opinião dele com argumentos. Então ele tem que levantar hipótese, argumentos e sustentar aquele conteúdo até o final. As ideias defendidas em um artigo de opinião são de responsabilidade do autor. Por isso, o mesmo deve ter um cuidado com a autenticidade dos elementos apresentados, além também de assinar o texto no final. Os artigos de opinião são encontrados em jornais, revistas, tvs e rádios. Quando a gente lê um artigo de opinião, a responsabilidade daquela fala, a responsabilidade daquela opinião é do próprio autor. Por isso que ele tem que assinar o nome dele no final para que todas as pessoas se conheçam de quem é aquela ideia. Então essa autenticidade tem que ser mostrada. Ele tem que dizer por que ele está fazendo isso e quem é que está por trás daquele texto. Então tem que assinar o nome dele sempre no final. Mas o artigo de opinião, qual é? Como é a sua estrutura? Como seria essa estrutura dos artigos de opinião? Grande parte dos artigos de opinião, eles seguem uma estrutura básica, que é dividida em introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Não é tão diferente dos outros textos que a gente já conhece. Então ele tem a introdução, o início do texto, o desenvolvimento, que é o desenrolar da história e a conclusão, que é o fechamento daquele conteúdo que ele está expondo. A introdução, ela vem logo no primeiro parágrafo do texto. É onde o autor faz a apresentação do tema, que será visto no corpo do texto. Então ele vai falar sobre o que ele vai, qual o tema, qual é o desenrolar da história. Então ele vai ter que colocar aquilo na introdução. O desenvolvimento é onde o autor expõe as suas ideias para tentar convencer o leitor a concordar com seus argumentos que estão sendo apresentados. Ali ele vai expor seus argumentos e ele vai tentar convencer o leitor, a pessoa que está lendo, de que aquilo que ele está falando é bom, é verdade, é legal. Já na conclusão, a conclusão, ela deve ser apresentada uma ideia para solucionar o problema que foi proposto. Geralmente ele faz o fechamento, expondo o que poderia fazer para resolver aquele problema. Então ele vai dar aquela conclusão. Leitura de artigo de opinião. A gente vai ler agora um artigo de opinião, que é de Roseli Saião. Esse é um texto belíssimo, ele está no livro do quinto ano, daqui da nossa sala. E a gente vai ver como é legal é ler um texto de artigo de opinião. Tá certo? Vamos conhecer esse. Esse texto de opinião, ele tem como tema, pré-adolescente é criança? Se a gente pensar nesse tema, pré-adolescente é criança, o que é que vocês acham? Será que pré-adolescente é criança? É adolescente, é criança, é o quê? Se ele não é adolescente, não quer ser mais criança, o que seria um pré-adolescente? Vamos ver quais são os argumentos que a Roseli Saião vai usar para convencer a gente que pré-adolescente não é criança? Ou que pré-adolescente é criança? Ela está fazendo uma pergunta. Vamos lá para a leitura do texto. Pré-adolescente é criança? Aproveita o finalzinho da infância, pois ela não volta nunca mais. Roseli Saião. Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Eu sei que algumas gostam disso, porque se sentem mais velhas e importantes. Quer saber de uma coisa? Ser criança é muito, muito importante. Vamos pensar na expressão pré-adolescente. Pré-adolescente sempre quer dizer antes de alguma coisa. Por exemplo, pré-páscoa, antes da páscoa, pré-prova, antes da prova e etc. Pensando nisso, pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas ela é o quê? Nada? Dessa maneira, dá para perceber como a expressão é esquisita. Afinal, todo mundo é uma coisa agora e vai ser outra depois. Isso é natural. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Mas eles nem pensam nisso quando chamam as crianças de 11 ou 12 anos de pré-adolescentes. Pois saiba que elas são crianças. Estão no final da infância, mas ainda continuam crianças. Vou contar uma coisa. Quem usa essa expressão tem pressa de que a infância acabe logo. Não precisa ter essa pressa. Ser criança já dura bem pouco tempo, só 12 anos, só. Depois disso, não dá mais para voltar atrás. Você deve conhecer adolescentes e até adultos que se comportam como criança. Fica um pouco ridículo, não fica? Então, aproveite bem, mas muito bem mesmo, esse finalzinho da sua infância. Por mais que tenha vontade, de vez em quando, de ser mais velho do que é, resista. Mais um ou dois anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim, acabou a infância. E para sempre. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque. Brinque muito e fique sem fazer nada. E quando um adulto disser que você é um pré-adolescente, faça a cara feia e afirme. Eu sou criança e gosto de ser assim. Roseli Sayão, pré-adolescente é criança, Folha de São Paulo, São Paulo, 11 de abril de 2015, Folhinha, página 3. Aqui a gente está vendo nesse texto de Roseli Sayão, que pré-adolescente é uma... Na visão dela, é um pouco ridículo chamar crianças e pré-adolescente. Porque a criança, ela precisa ser criança e gostar de ser criança. Aproveitar essa infância que só dura só 12 anos. E depois que quando acaba, acaba. Vocês gostaram desse texto? O que vocês entenderam sobre isso? Deu para entender por que que ela não gosta que chame criança de pré-adolescente? E você que tem 11 e 12 anos, gosta de ser chamado de pré-adolescente? Vocês se sentem bem chamando de pré-adolescente? Ou vocês querem ainda ser e ser chamado de crianças? No nosso desafio de hoje, a gente vai fazer uma interpretação de texto. Eu vou dar um tempinho para vocês tirarem a foto da nossa atividade. Vocês tiram a fotografia da nossa atividade e tentam responder. Quem foi o autor desse texto? Desse artigo de opinião? Quem escreveu? O artigo, ele foi publicado em um jornal. Qual foi o jornal que ele foi publicado? Quando ele foi publicado? Qual o título do texto? Você concorda com esse título? Você daria outro título a esse texto? O que vocês acham dessa história que a gente acabou de ler? Se fosse você fazendo um artigo de opinião, o que você iria argumentar? Você quer ser um pré-adolescente ou você quer ser criança? Quais são as suas palavras que você iria argumentar? O que você iria usar para acrementar o seu texto? Qualquer coisa que vocês tenham dúvida, procura esse texto de novo na internet. Procura no livro da gente de português que está lá. Tá certo? E a gente vai estudar sobre artigo de opinião também na próxima aula. Tá certo? Um beijo branco para vocês e até a próxima aula.